E eu pensei que nunca ia te perder Mas tudo que vejo faz lembrar você Espero outro dia pra te ver aqui De um jeito tão carente Sorriso transparente Me agarram em mim A vida vai passando, tudo é tão igual O canto do meu rosto é feito de moral Eu vi um copiáculo de cada dia Eu era tão feliz, eu juro não Sabia que nada é mais difícil que viver sem ti Sofrendo pela espera de te ver voltar O frio do meu corpo pergunta por ti E não sei onde está Se eu não tivesse ido, eu era tão feliz E nada é mais difícil que viver sem ti Sofrendo pela espera de te ver voltar O frio do meu corpo pergunta por ti E não sei onde está E não tivesse ido, eu era tão feliz E não sei onde está 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 E não sei onde está